Olha só quem pode né, tomando banho de piscina na hora dessa Só tomando banho de piscina Olha a piscina aí, olha o tamanho da piscina Aí, aí Aí, meu filho Aí de manhãzinha o cara vem Entra na piscina aqui Alguinha gelada Aí, convida a galera aí Pra gente tomar banho na minha piscina aí Aí, ó Olha o Lourão Chama meu rei, chama aí Chama a galera aí, pra gente tomar banho na minha piscina aí Aí Aqui é a piscina Boa, muito boa a piscina Boa demais Friinha a água O Ceará tá quente Mas aqui eu tô de construção Só de boa Tomando banho na piscina Aí, Lourão Bora, Lourão do Marquinhos Bora, Danilo Bora, meu rei Chama a menina Oi, nega Ô, boneca Ai Vai, menina Oi, nega É Vou sair Tô com frio Saí da piscina Valeu Valeu, galera Tchau